A preparação para o Jebs em Aracaju já vem de uma rotina de treinos intensa pelos amantes do tênis de mesa piauiense. Graziele é destaque em sua categoria no Piauí. Vencedora em primeiro lugar nos escolares, hoje ela se prepara para fazer bonito lá fora. Minha expectativa está muito alta porque eu estou treinando bastante, estou me esforçando e me dedicando. Eu acho que vou fazer ótimos jogos lá e eu estou muito feliz por ter sido contemplada. E aí consegui o primeiro lugar e eu acho que eu vou me sair muito bem, pois com o meu esforço e a minha dedicação eu sei que eu vou para muito longe. Sairon é o segundo no esporte. São seis anos de pura dedicação ao tênis de mesa, o amor pela raquete e a bolinha veio quando ainda era criança. No meu aniversário de 12 anos eu ganhei uma raquete, umas raquetezinhas mesmo de ping-pong, umas bolinhas e uma rede e comecei a jogar lá no quintal da minha casa. E aí eu comecei a frequentar a Puticabana, o parque Puticabana, comecei a ir no clube Sesc e aí eu comecei a jogar lá com o pessoal. E meu pai era muito bom, cara. E aí eu comecei a jogar e perdia para o meu pai, perdia e até que eu entrei em um clube. Sou bicampeão dos jogos escolares e eu também tenho muitos títulos piauiense, eu tenho seis títulos piauiense em categorias mescladas, sub-19, absoluto, rating e a meta é atingir vários alvos. Os REBS promovem a integração social, o exercício da cidadania e a descoberta de novos talentos esportivos, além de classificar os estudantes atletas e professores técnicos para o internacional. Nós estamos preparando os nossos atletas, eu vou representar o Piauí, uma seletiva da ginásia, um evento gigantesco escolar que pode levar os nossos atletas a representar o Brasil na ginásia mundial, que vai ocorrer na região da Arábia, então é um evento sensacional que pode levar os nossos atletas a grandes conquistas. E creio que nós estamos bem preparados, fizemos um bom trabalho, agora é só colocar em praça tudo o que a gente trabalhou. A gente estará nessa competição que vai ser um marco no tênis de mesa piauiense e eu estou muito feliz por participar dela.